Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos incríveis aqui que nos lideraram no louvor a Deus? Obrigado pela excelência, pelo coração de vocês. É uma alegria nós estarmos aqui celebrando esses 35 anos. Eu e Ana, nós fomos convidados para vir liderar essa igreja. Em 2013, nós chegamos aqui em janeiro de 2014, quase 9 anos atrás. Nossa filha mais velha tinha 7 anos e nosso filho mais novo 4. Durante esses anos a gente tem visto o agir de Deus de formas maravilhosas em nossa vida pessoal, em nossa família e certamente aqui na igreja. Também a gente tem passado por momentos excruciantemente difíceis. A gente tem visto Deus nos guiar e nos sustentar com sua mão. E frequentemente eu senti que eu estava vivendo os melhores dias da minha vida nesses 9 anos. Dizem que você precisa comer 1 quilo de sal com as pessoas para se tornar amigo delas de verdade. No meu caso que adoro sal, comi vários quilos aqui. Mas o fato é que eu sinto hoje, eu e minha esposa, que nós conhecemos vocês e também nos sentimos conhecidos por essa igreja. No entanto, em 2018, eu expressei para os líderes principais da igreja que o meu desejo era poder focar em um grupo menor. No caso, a região oeste na qual eu estava e não mais liderar a igreja inteira. Porque eu senti que naquele momento a coisa mais útil que eu poderia fazer pela igreja era de fato ajudar a minha região a caminhar bem espiritualmente. No ano seguinte, em 2019, o Mike Taliaferro me ligou perguntando se a gente ainda estava procurando por um líder para a igreja. E eis que o Jeff e a Amanda apareceram aqui para conhecer a igreja alguns meses depois, em junho de 2019. E alguns meses depois dessa visita, o convite estava feito para eles virem liderar inicialmente o Ministério Universitário aqui da Igreja de São Paulo. E se as coisas corressem bem, assumirem a liderança de toda a igreja no momento oportuno. Bem, as coisas de fato têm corrido bem com os Henderson's e chegou o momento de transferir a liderança para ele e para a Amanda como evangelista e como líder do Ministério de Mulheres aqui de toda a igreja de São Paulo. Para mim e para a Ana, tem sido um privilégio estar à frente de toda a igreja esses quase nove anos. Nós temos nossa consciência limpa hoje de que a gente não deixou de fazer qualquer coisa que estivesse ao nosso alcance para deixar essa igreja em um lugar melhor espiritualmente do que quando estava, quando nós aqui chegamos. E quanto a isso, eu só tenho a esperança de que Deus vai ser misericordioso com nossos erros e de que vocês vão continuar sendo misericordiosos conosco também. Mas uma certeza eu tenho. Nós chegamos ao fim, eu e a Ana e nossa família, estamos chegando ao fim desse ciclo mais próximos de Deus do que nós estávamos quando nós chegamos aqui. Vocês foram pacientes com os nossos, mas principalmente com os meus erros. Vocês viram o melhor de nós, mas vocês também viram o pior de nós. E ainda assim vocês nos aceitaram, vocês estenderam sua confiança a nós, vocês nos permitiram liderá-los. Alguns de vocês com muito mais tempo na fé do que nós, com muito mais idade e experiência de vida do que nós, mas ainda assim vocês se deixaram ser guiados. E por isso, eu e a Ana queremos agradecer do fundo de nosso coração a vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo encorajamento, pela paciência que vocês têm tido conosco e com nossos filhos também. O João e a Sofia demoraram algum tempo para se sentir em casa aqui em São Paulo, mas hoje é o lugar onde os dois amam estar. E nós somos gratos pelo amor que vocês têm demonstrado pela vida deles e que tem ajudado e encorajado eles a buscar a Deus. Nós vamos continuar, eu e a Ana, liderando os irmãos na região oeste, junto com o José Antônio e a Sílvia e os Diáconos. E a gente também vai continuar a fazer parte do time de liderança aqui da Igreja de São Paulo, que está aqui atrás, mas agora a gente vai estar fazendo parte desse time debaixo da liderança do Jeff e da Amanda. O Jeff e a Amanda têm se mostrado um casal capaz, visionário e humilde. Apesar de ele ainda estar conhecendo a cultura brasileira, eu tenho visto o esforço dele não só de aprender a língua, mas de aprender como funciona a mente do brasileiro. O Jeff e a Amanda foram bem treinados pelo Miguel e pela Ana Brigitte. Muitos anos de treinamento. Eles são visionários. Eles têm convicções fortes, como deveria ser para um casal de líderes. Mas, ao mesmo tempo, o Jeff e a Amanda sabem ouvir. Eles consideram opiniões diferentes das deles. Eles sabem mudar de ideia quando apropriado. Eles sabem pedir desculpas quando necessário. E por essa e por outras razões, a gente tem aprendido a respeitá-los e a admirá-los. Um irmão querido me aconselhou, em 2019, a ter muito cuidado ao passar a liderança da igreja que Deus havia confiado para mim e para a Ana, para outra pessoa. E isso me ajudou a refletir muito nesses últimos três anos. Refletir muito e a observar os Henderson também. E hoje é com muita alegria e com minha consciência completamente em paz de que eu estou entregando, de que nós estamos entregando. E apontando o Jeff como evangelista. E a Amanda como líder do Ministério das Mulheres. Eu tenho minha consciência em paz de que a gente está entregando essa função a eles. A um casal que é espiritual e que é humilde. E que já tem causado muito impacto nas gerações mais novas e em toda a igreja também. Bom, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que vocês nos deram, que a liderança da igreja aqui nos deu, de voltar para São Paulo e estar à frente dessa igreja que é tão valorosa. Eu fiquei pensando naquele versículo que fala que os que são fiéis a Deus é que são os notáveis da terra. E eu sinto que eu tenho estado aqui em São Paulo no meio de pessoas notáveis. De pessoas de tão nobres, tanto valor. De pessoas realmente assim que essa terra não os merece. Vocês realmente são gente do céu mesmo. E eu quero muito agradecer vocês por terem nos recebido. E por muitos de vocês terem aberto seus corações para serem nossos amigos. E também pelo exemplo de fé e de amor a Deus que tantos de vocês têm dado para nós. Eu quero agradecer vocês pelo encorajamento, pelas suas orações, pelas palavras sinceras. E também pelas repreensões justas que nós temos recebido muitas vezes de vocês. Muito obrigada. Bom, a gente quer... Eu preciso agradecer especialmente para os líderes principais aqui da igreja. Que têm estado conosco nessa jornada. O Héctor e a Sandra. O Marcelo e a Rosângela. O Edson e Ivanilde. O Leandro e a Simone também. Especialmente pela amizade. Pela paciência. Pelo amor, pela misericórdia que eles têm tido pelas nossas vidas. Mesmo conhecendo o pior de nós. Eu quero muito agradecer e dizer que, bom, vocês são heróis na fé para mim. E que a maneira como vocês têm sido perseverantes nos momentos bons. E também nos momentos mais difíceis da história dessa igreja. Tem sido realmente um grande exemplo para mim. Eu preciso agradecer também os nossos presbíteros e as esposas. O Zé Antônio e a Silvia, em especial, que estão com a gente lá na região oeste. O Cláudio e a Carla. O Chicão e a Zarife. Pelo exemplo que eles têm sido de tão inspirador. Eu acho que para mim, para muitos de vocês. De fé, de disposição, de servir e de amar a Deus e todo o povo de Deus. De amar a palavra de Deus e de se colocar como esse exemplo para nós. Que eles têm, da maneira como eles têm feito. Eu quero agradecer também a Magali. Pela maneira como ela assumiu a administração. De uma maneira tão responsável, zelosa. E tem apoiado a nós. Enfim, eu sei que muitos de vocês têm sido tocados pelo trabalho dela. E eu quero muito agradecer pessoalmente a ela. Porque realmente ela fez toda a diferença que está com ela esses últimos anos. Eu quero agradecer os diáconos de toda a igreja. Em especial, eu quero agradecer os diáconos da região oeste. Que têm estado mais próximos de nós. E quero dizer que eles têm, que vocês diáconos, vocês estão entre os irmãos mais nobres e altruístas que eu conheço. E eu quero muito, eu quero muito que vocês sintam o meu abraço. Não sei se eu vou conseguir abraçar todo mundo aqui hoje. Mas eu quero que vocês sintam o meu abraço e o meu muito obrigada. Porque foi muito importante para nós ter vocês aqui esses anos. Eu também não posso esquecer de agradecer o apoio generoso, incondicional, que a gente tem recebido dos irmãos da Flórida. Eles têm sido incondicionalmente generosos conosco. E eu quero muito agradecê-los aqui publicamente. E também, enfim, eu preciso dizer muito obrigada para os meus filhos. Pelos sacrifícios que eles fizeram. E por eles terem sido grandes companheiros nessa aventura. Nesses últimos nove anos. Tem sido uma honra fazer parte dessa igreja. Eu acho que a maneira como vocês, muitos de vocês, né, têm suportado especialmente os desafios. Dentro e fora da igreja. Com graça, com confiança. Tem tocado muito a mim. Tem sido um grande exemplo para mim. E tem sido uma prova para mim, né, de que Deus nunca abandona os que o buscam. E também que a perseverança traz grandes recompensas. Né, como eu tenho visto na vida de muitos de vocês. As bênçãos de Deus que vocês têm recebido. E que tem construído muito a minha fé também. Eu olho para o nosso futuro com esperança. O Jeff, ele gosta muito de dizer, né, que os nossos melhores dias estão por vir. E eu acredito nisso. E nós estamos muito animados de continuar fazendo parte do futuro dessa igreja. Lá na região oeste. E mantendo, né, os nossos laços de amor, de união com as outras regiões e também com as outras igrejas. É, bom. Por fim, eu preciso agradecer muito o Jeff e a Amanda, né. Por eles terem recebido, por eles terem aceitado o convite de vir para cá. Pela maneira como eles têm se disposto, né, a aprender a nossa língua. A aprender a nossa cultura. E também, especialmente, amar o nosso povo. Né, para vocês, muito obrigada. É, queremos muito agora, nesse novo momento, ser um apoio e um suporte para eles lá na região oeste. Muito, 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 muito obrigada, irmãos. Isso aqui é uma... A gente vai chamar o Cláudio aqui para fazer uma oração pelo Jeff e a Amanda, entregar um presentinho para a Amanda também. Oremos. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pelo privilégio que nós temos de sermos Seus filhos, de saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, nesse momento de celebração de 35 anos da Tua igreja, Pai, aqui no Brasil, em São Paulo, nós podemos celebrar juntos, como irmãos, como família, Pai, essa grandeza que o Senhor fez na vida de cada um, Pai. Quero, nesse momento, agradecer, Pai, pelo trabalho do Jorge e a Ana que eles fizeram nesses nove anos aqui conosco. Pai, a disposição, o trabalho, o zelo que eles tiveram com a Tua igreja, o cuidado, o amor deles por cada um de nós. Pai, foi tão especial poder estar com eles nesses nove anos aqui, Pai. Eu peço agora, nesse momento, que o Senhor abençoe a vida do Jeff e da Amanda, na liderança principal da Igreja de São Paulo. Pai, a gente tem conhecido o coração deles, a humildade, o amor, o zelo pela Tua Palavra. Pai, o quanto eles ouvem, o quanto eles estão dispostos a aprender. Pai, é tão especial esse tempo que nós temos passado juntos. Eu vejo o coração deles, o prazer que eles têm com o Senhor, o prazer que eles têm com a Tua igreja, a disposição deles de deixarem o país deles para virem aqui para o Brasil cuidar da Igreja de São Paulo. Pai, isso é coragem. Isso é homens e mulheres que querem dar o melhor para o Senhor. E nós os honramos nesse momento, Pai. Abençoa a vida deles, abençoa a liderança deles, que eles possam continuar o trabalho que o Jorge e a Ana fizeram aqui conosco. e que tudo isso seja para honrar e glorificar o Teu Santo Nome, Pai. Muito obrigado. Te oramos imensamente grato. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria chamar aqui o Jorge Ana Por favor Vocês não iam escapar não Vem cá Nós queríamos agradecer vocês Em nome da liderança da igreja Diante da igreja aqui também Vocês como casal Eu lembro que em 2013 Quando nós fizemos o convite pra vocês E vocês aceitaram Eu lembro de vocês chegando aqui Nós pensamos, nossa, como eles são Desprendidos Como eles tem coragem E como eles tem visão também por nós E eu lembro de vocês saindo lá De Brasília, onde vocês estavam lá Confortáveis, e vir pra uma cidade Como São Paulo No momento que nós precisávamos E vocês vieram aqui com coração Nos servir, já fazem Oito pra nove anos, já passou Esse tempo todo, né Mas nós somos muito gratos, então eu queria agradecer Vocês aqui em nome dos líderes Diante da igreja Dando um presente Simbólico pra você Eu queria que você abrisse Abre, por favor Não é a camisa do Palmeiras, não É uma águia A Bíblia diz assim Em Isaías 40, 31 Mas aqueles Que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Sabe, a águia Ela tem essa característica Ela voa alto Ela é forte E ela é corajosa E eu sei que essas são as características Que vocês têm Que vocês tiverem que ter coragem Pra vir pra cá Vocês têm visão E têm muita força também Vocês como casal E todas essas características Vocês colocaram aqui também Na igreja Servindo a nós Nesse período Então Jorge e Ana Quando vocês estiverem passando Um momento de desânimo Achando que você não é nada Você tá desanimado Olhe pra essa águia Renove as suas forças Lembre da sua coragem Da sua visão A águia também não tem medo De tempestades Como a de hoje aqui A águia Ela não tem medo E ela vai atrás do objetivo E vocês nos ajudaram A ter objetivo A ter visão Nós chegamos até aqui Também com a ajuda de Deus Do Espírito Santo de Deus Que direcionou vocês Pra vir aqui Então nós somos muito gratos Isso aqui não é uma despedida Que vocês estão aqui com a gente Mas a gente quer registrar Esse momento Como um momento marcante Pra nós E pra toda a igreja Agradecendo vocês Especialmente você Jorge E agora minha esposa Vai falar da Ana Bom, quando eu penso na Ana Eu penso numa mulher Que ama muito a Deus Seu amor por Deus Você sempre fala de Deus Todos os momentos Você manda escritura Você sempre tá lendo um livro Que fala algo sobre Deus Que fala algo sobre Deus Sua confiança em Deus Também é muito forte Porque eu sei que Acompanhar um homem visionário Acompanhar um homem forte Não é uma tarefa fácil É desafiante Que sonha muito E tem planos Muitas vezes arrojados E você Com a sua calma Com a sua serenidade Você tem sido Quando eu olho pra vocês Eu vejo Você É o que o Jorge precisa E o Jorge É o que você precisa Vocês se completam Quando eu penso na Ana Me inspira muito Pensar na Nós mulheres A Ana estava lá em Brasília Vivendo do lado Da família dela A família dela Mora lá na cidade de Brasília Tinha um emprego Ela teve que mudar de emprego Mudar de casa Deixar a família Vim com duas crianças pequenas Que na época Ela não tinha Praticamente com nenhum de nós Aqui um relacionamento profundo E ela resolveu deixar tudo isso Ela tinha o sonho Mas Ela resolveu Acompanhar o Jorge Num sonho muito maior Que era liderar uma igreja Que eles Não conheciam muito E nunca tinham liderado Uma igreja Desse tamanho Então eu quero agradecer você Em nome de todas as mulheres Toda a liderança Pelo seu amor O quanto eu sei Que você ama Essa igreja O quanto você Ama cada um aqui Você sempre expressou isso Né? E nós queremos Te agradecer E sabemos Que temos muito ainda Para fazer A história Não termina aqui Estamos aqui Todos juntos E vamos até o fim Até o dia que Deus Nos chamar Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado